Fala, pessoal! Fê, Ana Mosca, falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo depois de um mês e meio, assim, gravar, eu acho. E aí, gente? Quanto tempo, né? Quem me acompanha pelo Twitter e um pouco pela fanpage sabe que eu dei uma pausa, porque lá pelo fim de novembro, assim, me deu... Eu não sei, encheu o saco, eu não sei o porquê, assim, o YouTube tava com muita frescura, muita mudança, muito tudo. Eu não sei, sabe? Depois de um ano e meio fazendo vídeo direto, tem uma hora que esgotou, pelo menos pra mim. Eu falei, não, calma, vou dar uma pausa. Eu tava a ponto de, sei lá, deletar o canal, falar, sabe, chega. Mas eu falei, não, vou dar uma pausa, vou explicar pra pessoa que eu vou parar um pouco, vou pensar e vou, né? Acalmar. Então, hoje, depois de muito tempo, eu falei que eu ia fazer vídeo no começo do janeiro, no começo do ano, mas eu não fiz. Então, feliz ano novo pra todo mundo. Feliz começo de ano pra todo mundo. Bom, vamos conversar, então, sobre o canal. Nossa, gente, esse headset aqui, olha. Então, vamos conversar sobre o canal. O canal é o seguinte, como eu já expliquei 300 vezes no Twitter, quem não me acompanha por lá, sei lá, se quiser acompanhar, porque lá eu falo bastante, eu vou voltar pra faculdade esse ano, tá? Mês que vem eu já volto. Então, eu não vou ter muito mais tempo pro canal. Minha faculdade é... Pra quem quer saber, eu vou fazer a faculdade de medicina veterinária. E eu já fiz antes, eu fiz dois anos e meio, aí eu tranquei, então eu vou voltar. Eu sei como é difícil e eu sei o quanto eu tenho que me dedicar. Então, é muito tempo que eu tenho que me dedicar. Além de aula... Além de aula na faculdade, depois tem aula prática em outros lugares, tem estágio, tem um monte de coisa pra fazer, tem muito o que estudar. Então, eu vou ter que me dedicar muito mesmo e eu não vou ter tanto tempo... Ai, desculpa, bati no microfone. Eu não vou ter tanto tempo de ficar no canal, porque fazer um canal, fazer um vídeo, leva aí umas 4, 5 horas e eu não vou ter esse tempo, tá? Acabou, é assim, não vou ter tempo. Então, YouTube é muito divertido, é muito legal fazer a interação com vocês. É ótima, tá? Tem gente falando que eu não ligo pros meus inscritos e que eu não tô nem aí pra ninguém. Isso não é verdade. Eu adoro vocês. Quem já me encontra em eventos sabe que eu fico super feliz quando vocês vêm falar comigo. Eu tento dar toda a atenção que eu posso. Só que YouTube é uma diversão e não vai durar pra sempre. Não dura pra sempre. Eu vou ser super sincera aqui com vocês. Eu tiro 50, 60 dólares por mês com os meus vídeos. E isso não dá pra me sustentar, não dá pra fazer nada. Eu moro com meu pai, eu queria ajudar ele a pagar as contas. E com esse dinheiro do YouTube não dá. E eu tô um pouco mais crítica quanto ao meu conteúdo, sabe? Eu não quero ficar só fazendo um monte de vídeos sem qualidade. Porque, eu não sei, eu não quero, assim. Eu vejo vídeos meus passados e eu falo, nossa, sabe? Tá ruim. Então, eu não quero mais fazer isso. Então, já que não vai me sustentar, vai virar um hobby. YouTube antes era o que eu fazia. Nossa, calma. Eu acho que eu bati no microfone e ele grudou na minha boca. Desculpa por isso, gente. Então, pronto. YouTube antes era o que eu fazia em tempo integral. Agora não vai ser mais, vai ser um hobby. Eu não vou parar 100% com o canal. Eu pensei muito nisso. Mas eu tô sentindo falta de fazer vídeo. Falta de conversar com vocês. Então, eu vou tentar, gente, eu vou tentar fazer de um a dois vídeos por semana, tá? Vai ser um gameplay. Vai ser quando tiver uma novidade. Agora eu vou voltar a jogar ranked. Talvez eu grave algumas partidas ranked. Mas eu não vou prometer, tipo, três, quatro vídeos por semana que não vai dar. Então, de um a dois. E quando não der, não vai dar, sabe? Porque eu tenho que focar. A faculdade veterinária sempre foi meu sonho. Eu sempre quis muito fazer. E agora, depois de ficar dois anos parada, depois de ter trancado a faculdade, de ter pensado muito no que eu queria fazer, eu decidi que é isso que eu quero fazer. Então, eu vou correr atrás do que é melhor pra mim, pro meu futuro. Tipo, eu tenho 23 anos, vou fazer 24. E já era pra eu ter me formado. Então, tipo, eu vi minhas amigas se formando e eu não. Então, isso bateu uma bad. Então, eu pensei muito. Tive muito tempo pra pensar. Então, é isso. Eu, assim, eu amo League of Legends. Eu gosto de jogar. Esses dias que eu não tô fazendo nada ainda. Tô jogando LOL, tô jogando Tera o dia inteiro. O pessoal sabe. Eu não vou abandonar essa parte. Eu adoro ir em eventos de League of Legends. Eu vou estar sempre. Eu vou estar na IEM. Eu vou estar no Campeonato Brasileiro. Eu vou estar em todo lugar que tiver um evento de League of Legends. Que tiver um lugarzinho ali pra mim. Se um dia eu te me chamar de novo pra ser voluntária, eu vou com o maior prazer do mundo. Mas o canal não vai ser mais a minha prioridade. Vai estar lá como um hobby. E eu faço isso mais por vocês. Porque eu sei que vocês gostam. Muita gente me mandou mensagem. Sabe? Falando. Ai, feia que esses vídeos. Tô com saudade. Ah, não para o canal. Ah, não sei o que lá. Então, tô fazendo por mim. Tô fazendo por vocês. Eu vou continuar. Uma ou duas vezes por semana. E sempre vou chamar vocês pra jogar comigo. Jogarão. Fazer live stream. Vou voltar a fazer. Continuar na parada. Vou fazer assim um pouco. Mas, voltando à faculdade. Ai, já não vai ter tanto tempo assim. Vou ver se arrumo um emprego, né? Porque livro não é barato. Livro de veterinário não é barato. Mas, a gente vai dando um jeito. Então, é isso. Desculpa mesmo pela demora desse vídeo. Eu agradeço muito a todos vocês. Por todo o carinho que vocês me dão. Eu fico muito triste quando as pessoas falam que eu não me importo. Com o pessoal que me acompanha. Eu não trato... Sim, eu não falo que vocês são fãs. Porque eu não sou ninguém pra ter fã. Eu tenho pessoas que me acompanham e talvez admiram. Mas, fãs, nunca se digam que vocês são meus fãs. Porque eu não sou nada, não sou ninguém pra ter fã. Então, eu tenho amigos, pessoas que me admiram e que me ouvem. Eu não sei. Eu tento passar o melhor de mim pra vocês. E é isso aí. Então, obrigada por terem me acompanhado ano passado. Ano passado foi um ano muito bom pra mim. Experiências maravilhosas com o Campeonato Brasileiro e com a BGS. O Campeonato Brasileiro foi uma das melhores experiências da minha vida. Poder trabalhar lá, poder ver como é que é tudo. E, então, é isso aí. Acho que as coisas vão melhorar. Não sei. Eu tô empolgada. E... Não sei. Eu tava pensando em trazer também vlog pra vocês. Então, eu não sei. Eu tô pensando ainda em várias coisas. Mas, por enquanto, é isso. Um ou dois vídeos por semana. Não vou acabar com o canal. O canal vai continuar. Talvez vídeos um pouco mais editados. Um pouco melhores. Pra eu poder, sei lá, pegar três dias e editar um vídeo. Não ter que editar o vídeo daquele mesmo dia. Entendeu? Pra não ter correria. Então, é isso. Eu já me alonguei demais. Estendi demais. Pessoal, obrigada. E é isso. O canal continua. Nossa, esse vídeo já vai ter tanta pouca viu. Eu não posso desanimar. Não me deixem desanimar. Então, é isso, gente. Tô de volta. Um beijo e até a próxima. Tchau.